E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nobrega e hoje tô aqui pra contar tudo o que eu achei sobre o novo filme de Meninas Malvadas. Meninas Malvadas acaba de chegar aos cinemas e é uma nova versão do filme lá de 2004, mas não é exatamente um remake, porque, na verdade, ele adapta o musical da Broadway que foi feito em 2019, que, por sua vez, o musical foi adaptado do filme de 2004. Então, é meio que uma escadinha ali. Ele soma elementos do filme com, principalmente, as músicas da Broadway. Então, a gente agora vai ver Meninas Malvadas como um musical com um elenco maravilhoso, que tem a Renée Rappi, que eu sempre falo aqui no canal, o Chris Briney de Verão Que Mudou Minha Vida, a Angry Rice, que é uma atriz em ascensão aí que tá bombando bastante. Falei sobre ela no canal aqui no ano passado, quando eu falei da série A Última Coisa Que Ele Me Disse. Então, tem um elenco muito legal com essa história que a gente já conhece e músicas novas. E eu vou contar agora nesse vídeo, então, tudo o que eu achei. Obviamente, não vai ter nenhum grande spoiler do filme, até porque muitas das coisas todo mundo já sabe. Eu vou contar realmente o que eu achei. Pode assistir tranquilamente. E se você gostar, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal. E, enfim, indicar pra mais pessoas e também se inscrever no meu canal, que eu falo bastante sobre filmes aqui, séries, música. Você, com certeza, vai encontrar algo que você gosta. Bom, eu já quero começar falando sobre esse filme dizendo que eu amei. Eu me diverti muito assistindo. É muito legal como ele faz homenagem ao original. Ele traz ali todos os momentos icônicos e clássicos e que ficaram marcados do filme de 2004. Mas ele também traz um frescor e atualizações de algumas coisas que são necessárias aí, justamente pra justificar a existência desse filme, né? E eu acho que esse frescor tá principalmente nas músicas. A gente tem aí as músicas que já eram conhecidas da Broadway, mas eu especificamente não conhecia. E ver o filme com essas músicas novas já dá uma cara totalmente diferente, né? Ele tem muitas músicas aí, desde o começo, vários momentos do filme bem impactantes ganham. E é muito legal ver como a cena se transforma. Eu acho que o filme toma liberdades criativas muito interessantes pra mostrar esses números musicais. Porque muitas vezes eles acontecem na cabeça de quem tá cantando. É só uma fruto da imaginação ali. E aí, o filme aproveita pra brincar muito com isso. A gente tem, enfim, cenas muito coloridas, cenas muito divertidas que trazem essas músicas. E as músicas em si, elas são muito boas. A maioria, vou dizer assim. Digo a maioria porque o meu principal problema com o filme foi algumas das faixas que eu achei bem ruinzinhas, assim. Eu achei a música em si ruim. Não total a cena, ou a atuação, ou quem canta. Digo isso porque o elenco é muito bom. Eu achei todos muito talentosos. Daqui a pouco eu comento mais sobre eles. Mas a música em si, eu achei, sei lá, melodia fraca. Uma letra meio ruim, meio boba. Especificamente, algumas músicas que eu senti, isso foram as músicas da Katie Harrell, né? Que é a protagonista. Alguns momentos ali, principalmente, eu vou falar um. O momento que ela canta sobre tá apaixonada e preferir focar em matemática. Essa música eu achei bem levinha ali. Não achei que traz muita coisa pro filme. Até uma letra bem qualquer coisa. E o momento que parece um pouco até descolado do filme é uma música que não a Katie canta, mas a Gretchen, que é uma das amigas da Regina, né? É um número fofo ali, né? Tem um significado pra gente entender a personagem. Mas, assim, pro resto do filme acaba sendo pouco relevante. E aí eu sinto que é uma coisa meio que a parte ali no meio. Eu acho que é só pra dar um solo pra ela, coitada. Mas, pra mim, não encaixou tanto. Dito isso, os outros números musicais estão muito bons. Eu, particularmente, amei todos os solos da Regina George, né? Que a gente tem a nossa protagonista. As músicas dela são incríveis. Os números grandiosos. Ela cantando ali é toda poderosa. E eu gostei muito dos solos também da Janice. Que é uma das amigas... A melhor amiga mesmo da Katie, né? E falando aqui, pra quem não lembra, a gente tem Meninas Malvadas. A Katie Harrow. Que, aqui nesse filme, é interpretada pela Ingrid Rice. Antes era a Lindsay Lohan. Ela é essa jovem que sempre estudou com os pais. Ela morava no Quênia e aí ela se muda pros Estados Unidos por conta de um trabalho da mãe. E ela agora tem que estudar numa escola. E ela nunca estudou. Ela nunca interagiu com outros jovens antes. Então, pra ela, é tudo uma grande surpresa. Ela não sabe muito bem como agir por ali. E ela só tem que encarar e aprender. E isso torna ela uma pessoa meio esquisita dentro da escola, né? De primeira, ela faz amizade com duas pessoas que são mais excluídas. Que é a Janice e o Damien. E, enfim, ela se dá bem. Só que aí, Regina George, que é a abelha rainha da escola, meio que recruta ela. Vê que é uma pessoa nova, bonita. Que dá pra, meio que, ela manipular. E aí, Regina George chama pro grupo. Que ela tem duas amigas, a Gretchen e a Karen. E aí, elas viram um novo grupo. Que, em português, são as patricinhas. E, em inglês, são as plastics. Que são plásticas, né? Como se elas fossem bem falsas. Feitas bem perfeitinhas e tudo mais. E, enfim, essa é a grande história principal. Mas aí, a gente sabe que a Regina George e as meninas sempre falam mal uma da outra pelas costas. Espalham segredos. Fazem bullying com as outras pessoas da escola. E aí, a Cade acaba entrando no grupo. Mas pra, meio que, espionar a Regina. E falar tudo que tá acontecendo pro Damien e pra Janice. Enfim, essa é a história principal aqui. E, agora, falando sobre os atores, né? Eu falei que eu gostei muito dos números musicais da Regina e da Janice. E eu preciso falar, em relação aos atores, o que eu me surpreendi muito. Que foi com a Auli Cravalho como a Janice. No filme original, de 2004, a Janice e o Damien são personagens legais. São personagens que dão uma descontração ali. Mas eles não chamam tanta atenção quanto Regina George e Karen e Gretchen e tudo mais. Mas, nesse filme, eu senti um brilho muito grande da Janice. Principalmente por conta da Auli Cravalho. Pra quem não sabe, a Auli é a dubladora oficial da Moana em inglês. Ela que canta, né? A música principal. Ela tem uma voz maravilhosa. Ela foi selecionada pela Disney justamente por isso. E aqui, o filme se aproveita muito do talento dela. Então, ela tem grandes solos. E a voz dela é maravilhosa. E ela dá uma alma pro filme ali que é muito importante. E junto com ela, o Jackwell, que é quem faz o Damien, ele também é muito bom. Os dois têm uma química boa juntos. Porque eles atuam o tempo inteiro juntos. E eles têm um timing muito bom pra comédia. Então, os maiores momentos de descontração do filme são causados por eles. E o filme causa bocizadas, assim. Eu fui assistir numa sessão que tava bem cheia. E todo mundo dava muita risada. E principalmente por conta deles, assim. Esse é um filme realmente engraçado em muitos momentos. E os dois funcionam muito bem juntos ali. Pra dar essa descontração e essa emoção pro filme. Mas, especificamente, a Janice, além dessa descontração, a gente ainda tem grandes números musicais dela. Com uma voz maravilhosa. E aí, falando sobre as atuações, né? A Angry Rice é muito interessante. Porque ela é uma ótima atriz, né? A gente tem, como eu disse, a série da Apple TV Plus. Que eu comentei aqui a última coisa que ele me disse. Que ela é muito boa. Ela fez Homem-Aranha. Ela fez outra série da HBO, que é Mare of East Town. Que ela tá ali super bem também. Ela fez um filme com Ryan Gosling. Que chama Dois Caras Legais. Então, ela tem um currículo bem interessante. Mas esse eu acho que é o primeiro papel de maior destaque, né? Num blockbuster como protagonista. E é muito legal porque ela começa muito bem. Ela tem uma cara muito bem de ingênua. E ela vai evoluindo ao longo do filme. E a gente vai percebendo essa evolução nela. Mas, comparando protagonistas. A Renée Rappi, assim, é bizarramente. A Renée Rappi é quem faz a Regina George. A Renée Rappi, ela fez a vida sexual das universitárias. Que é uma série da HBO que bombou muito. E ela tem uma carreira de cantora já que tá crescendo muito legal. E antes disso, a Renée já era a Regina George na Broadway. Ela foi escolhida pra ser a Regina George na Broadway. E aí, a Tina Fey, que é a criadora de Meninas Malvadas, né? E também atua no filme como a professora Nurbury. Ela gostou tanto da Renée. Que quando ela foi fazer essa adaptação pra filme. Ela já sabia que a Renée seria a Regina. Ela escalou todo o elenco de novo. Mas a Renée ficou lá. E ela realmente, assim... Ela é uma Regina tão maravilhosa. Porque ela tem esse deboche da Regina George. Que fala meio que ironizando todas as outras pessoas. Com muito poder, sabendo ali quem ela é. E ela traz também uma sensualidade ali. Que você fica completamente vidrado. Você, em muitos momentos, torce pela Regina George. Mesmo ela sendo a vilã, sabe? Porque ela entrega ali cada performance. Que eu fiquei completamente impactada. Pra mim, foi perfeito realmente pro papel. Também pela atuação. Mas, obviamente, também pelos números musicais, né? A Regina George tem algumas das melhores músicas do filme. E a Renée Rapp cantando e performando tudo. É maravilhoso. Principalmente tem a cena do Halloween que ela canta. E depois uma mais pro final. Uma música sobre vingança ali. Que são números musicais impactantes. Que eu fiquei muito chocada ali. Completamente admirada assistindo. E aí, ainda no elenco, quem eu preciso mencionar aqui. É o Christopher Britney, né? Que é o Aaron Samuels. Ele é o ex-namorado da Regina. E se torna o novo crush da Katie. E ele tá nesse filme de um jeito ali. Que, enfim. Obviamente, em O Verão Que Mudou Minha Vida. Eu fico um pouco em dúvida entre Conrad e Jeremiah. Mas assistindo esse filme, eu falo. Não, posso ser Conrad mesmo. Eu vou torcer pra ele. Porque ele está completamente apaixonante. Em vários momentos. Ele tem um destaque ali. Ele é o único dos principais que não canta, infelizmente. Mas ele tem uma participação legal. Tem uma pequena mudança na história envolvendo ele. Que eu achei que fez muito sentido no final. Pra mim, foi o que eu mais gostei de ter acontecido. Eu achei que encaixou perfeitamente ali. E toda a evolução do personagem. De como a Katie vai começando a conhecer. E como esse relacionamento vai evoluindo. Pra mim, foi perfeito. Ele tem um destaque certo. Ele tá super bem no papel também. Pena que ele não canta. E aí, a gente tem outras participações. Mas são bem pequenas, assim. Eu tava interessada em ver, por exemplo, o Jon Hamm. Mas ele é o professor de saúde sexual da escola ali. Mas ele aparece bem pouquinho. Não tem muitos momentos. E quem aparece bem pouco também. Que eu queria... Achei que poderia ter mais. É a Ashley Park. Que atua em Emily in Paris. Mas ela também, assim... São aparições bem breves. E falando agora sobre a história. Ela é muito parecida com o filme de 2004. Mas, como eu disse, ela atualiza algumas coisas. Então, por exemplo, o filme agora se aproveita muito mais de celular e redes sociais. E eu achei que ele faz isso muito bem. Então, ele faz isso tanto na montagem, usando o formato, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns momentos que o vídeo é vertical ali. Como se alguém estivesse gravando alguma coisa num celular. E ele usa isso pra fazer alguns números musicais. Pra fazer alguns momentos impactantes. Que eu achei muito legal. E ele usa as redes sociais até no próprio enredo. Porque, hoje em dia, é uma coisa que definiria completamente essa história, né? Então, eu acho que dá uma veracidade ali muito importante sobre como o filme se atualiza. Pra mostrar as redes sociais do quanto é fácil idolatrar alguém. E também o quanto é fácil cancelar alguém. E o filme se utiliza muito bem disso. Então, eu gostei dessas atualizações. Outras mudanças na história aconteceram. Mas, assim, são bem pequenas. Nada que chame muita atenção. Tem momentos, por exemplo, que foram trocados. Tipo, uma das vinganças que o grupo faz com a Regina em um momento. Não acontece igual no filme original. Mas, aí, eles fazem uma homenagem a isso em um momento sutil do filme, sabe? Então, tem esses pequenos momentos, assim, que não fazem tanta diferença na história final. Que foram mudados. Mas, assim, todos os principais momentos, as frases, as cenas mais icônicas que viralizaram do filme de 2004 estão aqui. E também tem um momento no final que foi incrível. Sem dar spoilers. Mas, assim, eu senti que foi realmente um presente que eles colocaram ali. E que foi só um fanservice muito bem feito. E, bom, isso foi o que eu achei do novo filme de Meninas Malvadas. Essa versão musical de 2024. Que tem atores incríveis. E conseguiu homenagear a história original. E ainda trazer detalhes novos. E que dão um frescor pra história. Mas, e você? Já assistiu o filme? Se você já assistiu, conta aqui o que você achou. E se você ainda não assistiu, você vai assistir? Tá com vontade? Ou vai deixar passar? Comenta tudo comigo pra gente continuar conversando. Não esquece de deixar o seu like no vídeo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!